O Corredor de Olhos nunca é fácil, tio. Quero ver vir aqui no Corredor. Aqui, tio. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é fácil. Aqui é fácil, tio. Não façam isso. É loucura. Aos aniversariantes do dia. Parabéns, parabéns, parabéns. Corredor. Corredor é assim, meu brother. Corredor é assim. Acabou o titulozinho lá atrás, né? É um caráter. Corredor é bom. E sem pôr em risco, pelo menos a vida do povo. Ah, filha! Bonteirinha? Bonteirinha? Bonteirinha é pra roda de branca. Aqui é assim, ó! Me desculpe as ponteiras, mais uma vez. Esquerda não, caralho! Caralho, hein, filha da puta! Salve, salve, senhorão! Isso é pra você, filha da puta! Fui embora e me deixou aqui sozinho, arrumado! 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 Obrigado pela atenção de todos vocês! Estamos aqui numa... Ave Maria! Bé demais! Bonteirinha! Bonteirinha é um caralho, rapaz! Respeitando quem usa ponteira, mas... Dá licença, né, ponteirinha? Fica quietinho aí pra nós gostar de você, mano! Vamos, né, tiozão? N dentre? Nightdomar! Ba testa em dia pul 50, lapar. De novo lenção! Para Testa a Palára, redução! N dentre! Cal Cairo, bonteirinha uma peça kaladeira. Vai, caralho! Bem-me-vex, bem-me-vex! Valdir, Valdir! Cadê meu motocelor, caralho? Esse modo de dirigir não é aconselhado, é muito perigoso, pode causar morte. Deixar você aleijado, não sei como é, mas... Então não façam isso! Se não tem que simplesmente assistir os vídeos! Certo? Mota é foda! É, eu saio de mais um pouco do que eu posso! Tô eu aqui! Que nem um noco! Que bagulho monstro! Que bagulho monstro! E ele não vai pra esquerda, né? Pé de breque do caralho! E ele... Certo? E o que é que ele... E a casa do capacete! Olha qual a... No verde Tchau, poche Tchau Vai Camaro, vem Camaro